de associar a questão das mudanças climáticas ao desenvolvimento sustentável, ou o que eu vou chamar aqui de desenvolvimento socioambiental. Eu diria que vou articular muito a questão ambiental, no sentido do ambiente natural e, eu diria, de uma perspectiva social também. A primeira questão que eu levantaria, na verdade, é uma indagação, é quando se coloca que nós estamos no limite em torno de mudanças climáticas, eu acho que no limite de aumento de temperatura, a questão se, eu pergunto se a gente não está também no limite do nosso processo de intervenção à natureza, através dessa ciência que nós praticamos, processos naturais. E a natureza não está nos alertando, dando um alerta, de que, através desses nossos modelos paradigmáticos, de atingir um determinado limite, ou seja, através da nossa tecnologia, do nosso desenvolvimento tecnológico, porque a ciência hoje está ligada muito mais voltada à questão da produção de tecnologia do que, eu diria, nos trazer conhecimento crítico, muitas vezes. Então, essa é a primeira questão que eu levantaria. E aí, colocando, relacionando um pouco àquilo que o senhor colocava do que está aí. E eu apontaria, por exemplo, a nanotecnologia como a ponta desse processo, de reconstrução de processos, de criação de processos artificiais. Cada vez mais nós estamos artificializando o nosso ambiente. A ciência está artificializando, eu diria, a nanotecnologia está na ponta disso. Então, acho que, talvez, nós teríamos que prestar atenção no que nós estamos fazendo em termos de produção de conhecimento, em termos de produção de tecnologias. E aí, quando a gente está pensando nessa questão da produção do conhecimento, eu diria que vários sintomas, além da questão do clima, também se apresentam no nível micro. Eu diria, o primeiro nível que nos afeta é o nosso bem-estar também, a nossa saúde. Portanto, existe uma questão geral, que é a questão do clima, mas existe uma questão nossa, que é a questão da saúde nossa também. Nós estamos sendo afetados, não somente por mudanças climáticas, mas também estamos sendo afetados em função de um progresso técnico, e isso está atingindo a nossa saúde. Aí, eu podia perguntar um pouco, em termos da nossa alimentação, o que é um bom alimento, e o que é estar bem alimentado hoje. Eu acho que... Eu diria, eu sempre, eu converso com os alunos que, mais do que nada, hoje, a comida é um ato social e é um ato político também. E a comida também está relacionada à reprodução da vida, não somente nossa. A comida está relacionada também à sobrevivência do ambiente que nós vivemos, no ambiente natural. Então, por isso que a comida é um ato político, também está relacionada com quem produz o alimento. Ora, se nós vamos comer algo que está sendo produzido por indústrias que, cada vez mais, sintetizam alimentos, evidentemente, isso é muito diferente se nós estamos comendo alimento que são produzidos, por exemplo, por populações camponesas, agricultores, etc., etc., que tem por trás um processo natural de produção de alimentos. Então, a própria produção de alimentos, hoje, ela está no processo também, de tecnificação, cada vez mais, de artificialização da produção de alimentos. Quer dizer, é necessário para quem essa produção de alimentos, nesse nível, né, dessa artificialização que cada vez mais intensa. está relacionada a uma intensidade crescente, então, eu estou pensando um pouco nesses termos da relação, né, com a questão ambiental. A outra questão que eu queria colocar está relacionada aos nossos processos produtivos, né, e me parece que cada vez mais, né, isso que está aí está relacionado a uma intensidade crescente, né, a uma lógica de produção, de rentabilidade, de produtividade, né, de produção em grande escala, e que tem muito mais interesses, por exemplo, de grandes capitais, de grandes grupos de capitais, né, do que de interesses que estão relacionados ao cidadão, né, aos cidadãos de modo geral. Então, é... frente a essa questão, me parece que nós estamos aí diante de um dilema, né, que eu diria que nós caminhamos cada vez mais para um movimento, né, de construção de uma sociedade que nos apresenta cada vez mais questões ou riscos, como se apresentou anteriormente, né, que existe um autor alemão que nos apresentou um trabalho em um livro clássico que é a Sociedade de Risco, né, ele nos diz que nós estamos numa anteçada de uma sociedade hecatombe, né, porque cada vez mais os riscos são produzidos e nós, muitas vezes, não percebemos os riscos, né, com a Sociedade de Efeitos Colaterais, né, ou seja, nós podemos estar gerindo alimentos, tal, mas a gente não sabe os efeitos que tem os alimentos. Ou, nós podemos dizer assim, ok, nós produzimos ciência, muitas vezes, mas dentro desses padrômetros que nós estamos produzindo nessa ciência, a gente não sabe o efeito que ela produz, né. Então, quando o pé produziu esse trabalho, um mês depois, né, aconteceu justamente aquele desastre, né, que aconteceu em Hiroshima, né, Hiroshima não, de... Chernobyl. Então, é... quer dizer, eu acho que mudança climática me parece que está relacionada a essas questões, né, e eu acho que uma delas, uma outra questão realmente relacionada a isso que eu estava contando agora, está relacionada à questão da produção de uma agricultura que caminha cada vez mais para a grande escala. E, nesse sentido, quando se fala em termos de busca de alternativas, né, me parece que nós somos um país que tem alternativas que podem ser encontradas, né, também, por exemplo, ou mais ainda, né, em uma agricultura que andou perdendo força, mas que hoje está no centro do debate, né, que é a agricultura dos povos tradicionais, da agricultura camponês, da agricultura familiar, né, e, nesse sentido, eu vejo que as mudanças climáticas estão sendo, está afetando também diretamente um conhecimento, né, que é o conhecimento que os agricultores têm. Por exemplo, né, existe muito conhecimento ancestral desses agricultores que eles identificam, por exemplo, pelos pássaros ou pela situação do clima, se vai chover, se não vai chover, né, os agricultores têm um domínio muitas vezes, né, sobre o conhecimento da natureza e que são códigos que a natureza representa e que eles sabem decifrar, né, então, às vezes, eles sabem dizer com mais propriedade se vai chover ou não vai chover, muitas vezes, melhor do que qualquer previsão, né, sobre o tempo, por exemplo, né, porque eles têm o domínio do microclima local, né, na medida em que as mudanças climáticas vão ocorrendo, todo esse saber desses agricultores acabou sendo atingido, né, então, eu estou colocando isso porque me parece que tem uma questão que parece ser preciso levar em conta hoje quando você pensa em termos de tecnologia, de conhecimento, que é um conhecimento que muitos dos pesquisadores deixaram de levar em conta, né, é preciso pensar uma tecnologia, evidentemente, que seja uma tecnologia que possa ser apropriada por aqueles que vão produzir, na medida em que você tem uma tecnologia, evidentemente, que vem de fora, que é externa, não é, dizer, as pessoas, evidentemente, passam a não ser sujeitos da construção daquela atividade ou daquele conhecimento ou daquela tecnologia de empregar ao cultivo ou à produção. Então, isso me parece um aspecto importante porque você tem, inclui, né, digamos, na produção da agricultura, né, um conhecimento que é fundamental, né, então, é claro que isso já está na agenda do outro, né, eu estou colocando isso porque me parece que é importante através desses exemplos levar em conta que nós temos que pensar também, né, em gerar um conhecimento que leve em conta os processos da natureza, de estabelecer uma simbiose e com a natureza, né, porque nós estamos com a ciência tradicional no movimento, né, de superar a natureza, né, quando eu falo na nanotecnologia, isso, né, então, eu acho que esse, esse, esse movimento é um movimento que eu trago para a reflexão no sentido de, talvez, nos levar ao encontro com a natureza porque ela pode, né, trazer elementos de estabelecimento, né, desse clima, né, quando, evidentemente, nós vamos cuidar da água, quando nós vamos cuidar, evidentemente, das florestas, quando nós vamos cuidar da biodiversidade, né, e isso, na medida em que se dá através, né, dos atores sociais, da própria sociedade, do cidadão, né, evidentemente, nós estamos produzindo aí, né, uma cidadania responsável com essa perspectiva, né, que a gente chama do desenvolvimento socioambiental, né, e, eu diria, construindo uma ética, né, que é fundamental para o nosso, eu acho que além da ética, hoje, que é uma ética que a gente pensa em todos os níveis, é uma ética social, é fundamental também uma ética ambiental, né, no sentido de levar em conta a natureza, e levar em conta esses limites, né, que nós temos. Então, é, acho que o conhecimento, é, mais que tudo, é importante de ser pensado, os processos de geração do conhecimento. mais que tudo. Então, é, apenas, eu queria problematizar essas coisas, né, e, é, pensar, justamente, que, é, a questão do desenvolvimento, hoje, ela, não pode ser pensada sem levar em conta a questão ambiental, e não pode deixar de ser pensada sem levar em conta a questão social. porque, é, o desenvolvimento socioambiental, ou, ou, sustentável, se você quiser chamar, somente possível através do engajamento de quem produz, ou seja, daqueles atores, né, que produzem, e daqueles que também vão consumir, ou seja, dois cidadãos. Né, eu teria, no sentido de gerar, então, uma sociedade sustentável, socioambiental, é somente possível com, com sujeitos conscientes, com atores conscientes, ou com cidadãos conscientes, né, e isso, eu só citar na medida em que, esses atores são incluídos, né, nesse processo de desenvolvimento de um modo geral. Portanto, que, é, pensar em desenvolvimento sustentável, ou socioambiental, é, é um desafio para nós, hoje, né, e, é, esse desafio, ele se coloca diante de questões que nós colocamos, que foi colocado o professor, que é a questão da água, da energia, né, a questão da energia é uma questão fundamental, hoje, né, acho que você pensar, né, e, como se coloca, a grande questão, que nos está pegando, que é a questão, é, climática, ou das mudanças climáticas, né, e que, então, eu volto a associar à primeira questão que eu levo contato, né, a questão mudança climática está diretamente relacionada com os nossos processos de intervenção da natureza, e parece que a natureza está dando, não chamando a atenção, está colocando limites para o nosso processo de intervenção, e é isso, eu acho que nós temos que pensar, então, é isso que eu queria colocar um pouco para o debate, pessoal, então, com as considerações realizadas pelo professor Alfio, muito pertinente, sincero propósito dessa mesa, né, uma análise de quem está aí na produção de ciência e tecnologia, e a crítica socioambiental para ele ver, eu gostaria de passar, então, para o professor Assadi para fazermos cinco minutos de considerações finais, se conseguiu ouvir o professor Assadi a fala do professor Alfio e também uma questão que foi levantada pela plateia, o professor Assadi mencionou no primeiro slide sobre o que vem por aí sobre a inovação tecnológica, que a tecnologia seria uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento sustentável, em que áreas-chave a nanotecnologia pode ajudar nisto, então, eu pedi para o professor fazer as suas considerações finais em cinco minutos, né, sobre essa reflexão e desejar agradecer mais uma vez aí a sua contribuição para o nosso evento. Oi, vocês estão me ouvindo? Não, não me ouvindo? A sua defração foi um pouco prejudicado até o som aí, mas, assim, um pouquinho, algumas considerações que foram ditas da nossa união. Primeiro, em relação a nós, já vamos chegar na inovação tecnológica. É impossível, hoje, falar ainda do centro de mágica, sem demais, das relações e impactos sociais. Quem acha que isso não está relacionado vai invocar. as populações pobres serão as mais atingidas, os desassistidos serão os mais atingidos, o rico, quando esquenta, ele liga o ar-condicionado, o pobre não tem a condicionado. Então, o que nós temos que fazer, a temperatura, o que nós temos é o efeito mais democrático do mundo inteiro, porque atinge todo mundo. Mas alguns têm mais condições de sair disso do que os outros. Então, a nossa preocupação, hoje, é tentar dar alimentos ou manter o nível de alimentos para todos. O problema maior é que não existe, nesse momento, uma questão grande de segurança alimentar. Ela vai vir no futuro. O que nós temos é o problema de distribuição de alimentos. Os atletas não são bem instituídos. Comparem, por exemplo, o que come com alguém da população europeia e comparem o que come no etiopiano. Vocês vão entender o que eu falo. Ou a mesma coisa o que come com alguém na zona sul do Rio de Janeiro ou de São Paulo e comparem o que come no destino. Vocês vão ver o pobre no destino, até mesmo o pobre da cidade de São Paulo. Vocês vão entender como é que é esse desequilíbrio social vai ficar mais forte se faz um problema. O segundo ponto importantíssimo que o professor falou é o equilíbrio entre a segurança hídrica, segurança alimentar e segurança energética. Está surgindo, já tem algum tempo, que já é objeto de estudo, o que a gente chama de nexus. É a ligação entre a segurança hídrica, alimentar e energética. Nós não vamos, nós não podemos falar só em um deles. e o Brasil nesse aspecto ele é privilegiado porque ele tem condição de produzir alimentos, ele tem condição, ele tem água para alimentar a sua população e ele tem energias alternativas abundantes. O que nós fazemos é utilizar isso mal, nós temos que melhorar isso, principalmente os estudos vinculados do povo. Mas a sustentabilidade e a ligação entre esses três pontos é que vamos dar caminhos para encontrar essa solução. Já existem estudos na área rural e estudos na área urbana buscando esse nexus, chamado nexus. Alguns editais de pesquisa já foram lançados para se buscar modelos que a metade reflete funciona e lá na frente vamos ver como é que a gente pode ajudar isso. E isso me leva a pergunta da informação tecnológica. A gente não pode só ficar coletando o dado. O dado tem que ser transformado em inovação. Ou o dado tem que ser transformado em informação. A informação tem que ser transformada em conhecimento. É onde entram esses diversos poderes que nós estamos falando. O conhecimento tem que ser transformado em tecnologia. E qualquer tecnologia, então vamos a tecnologia A, B, o conhecimento é o que o conhecimento leva ao avanço do desenvolvimento. É preciso ser bem feio em neutralidades. Então, uma vez que você tem isso, essa tecnologia, como é que você vai aplicar? Você vai aplicar isso a partir da inovação tecnológica. Isso surgiu ao longo dos 200 mil anos da situação. Foi se conhecendo, foi se inovando, foi fazendo essas soluções, foi buscando essas soluções e incorporando isso na sociedade. A gente sonhou um pouquinho para trás e vê os avanços que o mundo teve com essa coisa. Vocês conseguem imaginar que há 10 anos atrás eu estarei aqui falando de Camila e vocês me ouvindo aí. É complicado, né? Isso é um avanço tecnológico enorme. Isso é uma coisa enorme. Eu perdi o avião. Eu perdi o avião, não consegui pegar o avião e eu me levar para outro lugar. Mas aí a gente encontrou uma solução. Hoje, uma senhora da manhã, você bota, liga na internet, esse é um avanço tecnológico. Grande parte das startups que estão surgindo no Brasil, eu posso dizer que não concordo com isso, mas é o caminho que vai se proceder, principalmente para jovens, 20, 16, é para desenvolver o indicativo, para facilitar a vida da população. São avanços tecnológicos a partir de conhecimentos. Esses conhecimentos são recentes, não são muito antigos. Eles foram acertando tecnologicamente, estão se inovando. o controle da DENG, nós já estamos conseguindo fazer determinados controles biológicos para a DENG a partir de transgenias. O primeiro que surgiu, os primeiros que surgiram foi para a insulina. Ninguém conta nisso, mas foi para a insulina. Depois, nós conseguimos avançar isso dentro daquela liga toda por conta do transgenio tolerante à descercante, que eu sou absolutamente contra ele. mas aquele que nos traz determinados avanços científicos e pode se transformar em inovação tecnológica, por exemplo, uma fábrica que crie mosquito de controle lá dentro, olha o mercado dessa coisa. É uma coisa imensa, não precisa só falar disso. E para tentar fechar, eu vou voltar aqui numa inovação tecnológica e eu sou absolutamente acolômbro. nós estamos falando em revegetação de 12 milhões de hectares no Brasil. Nós encontramos 10 milhões de APPs hídricas que foram desmatadas e precisam ser revegetadas com espécies nativas para que a gente mantenha a quantidade de água para poder abastecer as populações. Vocês têm aí o nosso do Açú, aquele trabalho de cultivar na água boa, que é um exemplo do Mônus, que os de Vídeo Há e Vá, que foram primeiros. Qual é o problema que nós estamos encontrando para poder implementar isso, o Plano Nacional de Revegetação? O conhecimento local. A gente acabou com o madeiro. Então a gente não sabe, a gente não reconhece mais as árvores. Quem conhece é o pessoal do marco, é o pessoal que passou a vida ali. Então, já tem técnicas de revegetação que é plantio de semente, mas para plantar semente de espécie nativa tem que conhecer a espécie. que a gente conhece. Então isso aí também seria uma inovação tecnológica, uma reinovação tecnológica a partir do conhecimento local. Então não quero estender mais não, mas é por aí que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais em nosso grupo. Professor, muito obrigado. Alô? Todo isso. Então está bom. Agradecemos muito, professor, pela sua contribuição, participação, esforço e consideramos ter atingido esse propósito de fazer essa reflexão. Eu quero aqui, em nome da comissão organizadora do programa pós-graduação, agradecer muito o seu empenho do professor Alfio aqui nessa mesa. Pedir um grande aplauso para os doentes.